9 jogadores que poderão assinar de graça com Flamengo para a temporada 2023 E aí torcedor rubro-negro, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megafla. Aqui você encontrará fatos e notícias reais do time mais querido do Brasil. Hoje, trazemos para vocês, uma lista de jogadores em final de contrato que poderiam agregar ao elenco do rubro-negro em 2023. Então, vamos à notícia. Constantemente, o time do Flamengo é apontado por muitos como o melhor elenco da América do Sul contando com jogadores talentosos e disputando todos os títulos. Buscar reforçar sempre o seu elenco nunca é demais. O rubro-negro deve negociar alguns jogadores e se reforçar com outros nomes para continuar dominante no futebol nacional e sul-americano. Diante desse cenário, listamos aqui nove nomes de jogadores que possuem contrato até o meio do próximo ano e que poderão assinar um pré-contrato já em janeiro de 2023. Vamos a eles. Douglas Luiz do Aston Villa Cria do Vasco, o volante Douglas Luiz está valorizado na Europa. Avaliado no mercado por 35 milhões de euros, o jogador possui contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, até o final de 2023. Poderia ser uma possível reposição para a iminente saída de João Gomes. Felipe do Atlético de Madri Se o Flamengo precisar de um zagueiro, o nome de Felipe seria uma excelente opção. O jogador inclusive já foi bastante especulado no rubro-negro em janelas de transferências anteriores. Revelado no Corinthians, o atleta fez uma sólida carreira no futebol europeu, se destacando no Porto de Portugal e no Atlético de Madri. A tendência é que o zagueiro não renove com o clube de Madri. Juan Jesus do Nápoles Mais um zagueiro do Brasil que poderá assinar um pré-contrato em janeiro. Em 2021, o Flamengo tentou contratar o zagueiro, antes de contratar Davi Luiz, porém o jogador preferiu continuar no Nápoles da Itália após não renovar com a Roma. Alan do Everton O volante se destacou no Nápoles antes de ser vendido para o Everton. Com passagem pela seleção brasileira, Alan teve um bom começo na Premier League, mas acabou perdendo espaço no time e poderá deixar o clube inglês ao fim do contrato. Paulinho do Bayer Leverkusen Revelado pelo Vasco, o atacante rivalizava na época com Vinícius Júnior no futebol brasileiro. Foi vendido para o Bayer Leverkusen da Alemanha em 2018, por 20 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais na época. Como atualmente não tem espaço no futebol alemão, o jogador já avisou que não irá renovar com o Bayer, e já procura um novo clube. Seria uma ótima opção para o Mengão. O zagueiro colombiano foi campeão brasileiro com a camisa do Palmeiras antes de se transferir para o futebol inglês. Com 1,95 e possuidor de muita força física, Mina foi um dos melhores zagueiros do país durante sua passagem no Brasil. James Rodrigues do Olympiacos O famoso craque colombiano assinou com o Olympiacos da Grécia na última janela de transferências um contrato de apenas uma temporada. Com isso, o atleta já poderá assinar um pré-contrato em janeiro de 2023. Com passagens por Real Madrid e Bayern de Munique, o colombiano foi o autor do gol mais bonito da Copa do Mundo de 2014. Nicolás de la Cruz do River Plate O meio-uruguaio de 25 anos é um dos jogadores mais regulares e criativos do River Plate na era galhado. Apesar de falar que não deseja sair do time argentino sem que o clube receba algum tipo de indenização, o uruguaio tem travado todas as negociações para assinatura de um novo vínculo. Com isso, poderia ser mais uma excelente opção para reforçar o elenco rubro-negro. Guilherme do Alçada O volante de 31 anos, conhecido por sua passagem pelo Corinthians, poderá retornar ao Brasil em 2023. Seu contrato com o Alçada do Qatar terminará em junho, e não deverá ter uma renovação. Além de atuar no Corinthians e no Alçada, atuou também pela portuguesa, Udinese, Desportivo La Corunha e Olympiacos de Grécia. No Qatar, foi comandado por Xavi que à época fez muitos elogios ao seu futebol. E a nação rubro-negra, o que vocês acharam desses nomes? Vocês acreditam que alguns desses jogadores poderiam somar ao elenco do Flamengo em 2023? Deixem nos comentários suas opiniões. As suas opiniões são de grande importância para o nosso Flamengo e principalmente, para melhorarmos a cada dia esse canal para vocês. Torcedor rubro-negro, precisamos de mais da sua ajuda para crescermos esse canal que é totalmente dedicado ao mais querido do Brasil. Para isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seus likes. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado! Saudações rubro-negras!